Demorou pra chegar aqui, eu cheguei velho, que coisa Já tá todo mundo aqui, eu fui a última entrada, cara Não vai ser, vai ser corrida da morte, tá bom? Calma o que vai funcionar Impostor escolhe duas cores, presta atenção Impostor escolhe duas cores Entendeu? A gente vai jogar assim, Miguel, isso aqui vai ser a última sala, tá Miguel? Então, impostor Quem cai de impostor Vai escolher duas cores, tá bom? Vai sair correndo e volta lá da cafeteria, tá? O último que chegar, ele mata E assim vai indo, vai escolhendo até acabar, tá bom? Beleza? Agora pode começar, Josi Tio Lucas Tio Lucas, Renan, Roberta Aceita meu pedido de amizade Aí, Alisson, e aí, Alisson? Não era pra falar, mas eu já mandei aqui, ó Eu espero que eu sei de impostor, hein? Nada, agora eu fui tripulante, hein? Não entendeu, Dark? Vou explicar de novo, ó É corrida da morte, normal, tá, galera? Impostor escolhe dois pra correr, tá? Duas cores, olha lá O azul e o branco Tá bom? Quem ele escolheu Vai correr os dois Só Mas vai ficar olhando O primeiro que chegar Classifica O outro morre Aí vai lá e escolhe Mais duas cores Corre Assim vai indo Até acabar a partida, tá? De dois em dois Beleza? Isso, isso aí O 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 Quem que é o impostor aí? É Tio Vai voltar para os tambogás, né? É Arrozão É nóis, arroz, meu lindão É A cor Merda Que que é isso aí, véi? Essa cor doida que ele falou aí, cara Então vai lá Qual que foi as duas cores que foram escolhidas? Só as duas cores vai correr, tá, ó Só as duas cores, tá? Que impostor escolheu Quem foi as cores escolhidas aí? A Roberta tá aí no jogo, tá? Ela tá de roxinha, minha princesa Quem que ela escolheu Quem que o impostor escolheu aí, galera? Qual foi as duas cores? Cadê, cara? Ele escolheu ninguém, véi? Pra matar os outros Fale Quem é o impostor aí, cara? Eu não vi, cara Não sabemos quem é o impostor é Quem é o impostor aí, véi? É, mano Os impostores revelam Já escolhem as duas cores, impostor É, esse Escolhem as duas cores Qual é as cores pra correr? Quem é o impostor aí, cara? Impostor a cor É, quem é o impostor? Quem que é o impostor, cara? Quem que é o impostor aí? Tio, vamos pro suspect Não, ele tá falando que é impostor, véi? Que coisa Oi, 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 Raico O nível ali, não Eita Onde é isso? Corpo, TX Quem que é o impostor aí, véi? Não fala quem é o impostor, não, mano? Que coisa, cara Como que vai saber Ai, meu pai do Cielis Eu não tenho o soco e rasteiro Não tem não, Carzinho? É, quem é o impostor aí? Não falou, né, cara? Rodô, rodô, rodô Ele não falou quem foi o impostor, hein? Que coisa, véi? Me expressaram na sala? Não, Alisson Marcou lá que você saiu Por causa de um erro, cara Agora, é, bugou E aí, cara? Quem que é o impostor? Entra no duto impostor aí, então, cara Ih, véi O impostor não se revela, cara Como vai jogar desse jeito? Não vai entender nada, cara Ei, Gabrielzinho Suspete Vamos fazer duas partidinhas Suspete Depois a gente vai pro Estavogás, tá bom? Terminar aqui Quem que é o impostor aí, véi? Que coisa, mano Cara, o impostor Tem que se revelar, véi Tá com medo, véi? Tio, mas aqui Apareceu aqui Na tela Expulsaram da sala Foi, Alisson Falou que saiu por causa de um erro, cara Qual é o impostor? Se revela isso aí, Albertinho Fala aí Quem é o impostor? É o Davi? Então, Davizão É você, Davizão? Então fala, Davizão Impostor sem revelar Não tá Impostor se revela ou não tá? Não, se não tivesse impostor Já acabava o jogo, Davi Tem impostor sim, cara Miau Oi, minha gata Melhor cego do amor E aí cego E aí cego Impostor, quem que é, véi? O perdão? Impostor, ele tá com medo de se revelar Não, o Davi é o amarelo Não, é ele Mas que coisa, véi Como vai brincar desse jeito? O cara não fala Quem é o impostor aí, mano É brincadeira, véi É, sou eu É você, cego É o azul Então, cego Ele vai falar Ele não vai conseguir pegar ninguém, cara Então, cegão Você tem que escolher duas cores, cara Pra você, pra correr O último que chegar na sala Você pega o seu cara de pitanga Que coisa, véi De novo, cara O azul Não escolhe ninguém, cara Como que vai É o seu cara de mortadela Ô, cego Chega aí, véi Entrou, cara Então, impostor Escolhe a cor, cara Que você vai pegar lá Que vai correr os dois lá, cara Que vai correr os dois lá É, escolhe a cor aí, cara Mas que coisa, véi É, 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 é Brilhão A gente deu o frango Que o cara não quer falar, mano É o David e o técnico Beleza, então Então os dois saem correndo lá Que ele escolheu, hein, cara Aí o impostor Fica do outro lado aí, impostor O último que chegar Você pega lá, impostor É só os dois Que ele escolheu, hein, cara Isso Aí ele vai pegar aqui, ó O impostor tem que ficar aqui Pra pegar o cara aqui Ô, seu cara de pitanga Você tá brincando de corrida morta Também, véi Mas que coisa, velho O cara tá doidão Ele é cego, cara O que que eu vou pegar Se ele é cego, cara? É o Alexandre, por favor Alexandre, quem mais? É, Roberto e Alexandre Beleza, então Agora ficou Roberto e Alexandre Vai correr, então Beleza Bora lá Dá esquipão aí Boa noite Boa noite, Chapolin É nóis, meu lindão E aí, galera Dá esquipo Já não escolheu aí As duas cores aí, cara O Alexandre e o E a Robertinha Oceano e o roxo Então dá esquipo Então vai lá Alexandre e a Robertinha Que correm só, hein Impostor, você tem que ficar aqui E aí, seu cara Deve pra você correr junto com ele Você tem que ficar aqui Outro lado de cá Seu cara de pitanga Depois é um pouco do site principal E aí, seu cara de pitanga Não queria, você tem que ficar aqui Ô, Alisson Ô, Alisson Ô, Alisson Roberto, então na frente Ô, Cego Eu Eu Liza, Liza E quem mais? Versus Lisa versus se preparem. Mas já falou, cara? Sim, técnico. Vamos sim, cara. Vem de Cris versus quem? Oxe, mas eu ultrapassei o Ciano. Tá só, Bertinha. Eu? Ih, cara, é eu, cara. É a Lisa e eu. Então vamos lá, Lisinha. É nós dois. Ou um sete e três. Beleza, Goiabinha. Vamos lá. Eu e a Lisa, hein? Eita, Lisinha. Vamos lá, hein? Fecha a porta aí, seu cara de pitanga. Cadê a Lisa, cara? Cadê a Lisa? Lisa, cadê você, Lisinha? Ai, ai, meu pé, ai, meu pé, ai, meu pé. Ai, ai, ai. Nossa, a Lisa ganhou, cara. Ai, Lisinha. Ah, parabéns. A Lisa ganhou, velho. A Lisa ganhou. Olha o seu cara de pitanga. Eu não atravessei a partida, não, cara. Ela ganhou. O cara matou errado, mano. Beleza, ô Miguelzinho. Já? Já, ô Miguelzinho? Cara, você matou errado, cara. Eu não passei a linha de... Eu não passei a linha de chegada, não, cara. Ele matou errado, cara. Foi eu, Tec, né? Ele tinha que pegar eu, velho. Ele matou errado. Eu não passei a linha de chegada, velho. Ah, cara. Ô, cego, você tá cego mesmo, hein, velho? O cara tá cego, velho. Ele parou e deixou a Lisa ganhar. É, Douglas. Foi, cara. A Lisa ganhou, cara. Você me pegou errado, cara. Agora escolhe de novo aí, cara. As quartas e finais estão eliminadas. Outras noitavas, né? É. Quem que é agora? Agora é o Brenão versus... Ah, Brenão versus... Quem que é o outro aí, cara? O Doug. Brenão e Doug. Vai correr agora, hein? Tira depois dessa. É suspeito, ok? É, Brenão. É, Brenão. Você tá risada. Esse é o cara de pitanga. Então, olha lá. Agora é você, Brenão. Você e o Doug, hein? O Douglas. Eu tenho uma, amigo. Paula. É, Luquinha. Oi, Luca. Lílidão. Tu tem, amigo? O que é o seu cara de pitanga? Quer me pegar o seu cara de mortadela? Mas que coisa, velho. Vai lá. Ô, impostor. Você tem que ficar aqui do outro lado, cara. Não é pra você seguir o pessoal, cara. Ô, cegão. Vem aqui pra cá, ó. Tem que ficar aqui esperando aqui, ó. Não fica correndo atrás dos caras, não, velho. Tem que ficar do outro lado aqui esperando os dois passarem aqui, ó. Cadê o cavalo que colocou? Ele tá... Atiraram. Onde eu joguei, atiraram esses caras de mortadela. Tinha, eu tô falando pra você. Isso aí. Cadê lá? Passou o Bernão. Ficou o Douglas. Cadê o Douglas? O Douglas se escondeu, velho. Ô, Douglas. Aparece aí, velho. Oi, oi, Nando, meu lindão. Manda um salve para o Kiko. É, salve pro Kikão. É. É, o Kiko. Olha lá, qual que vai ser aqui agora? Os dois aqui, ó. Agora vai ser quem? Ô, cego. Ô, cego. O cara de cego. Ele tá chegando muito, hein, velho. Doug saiu da partida. Meu celular tá bugando. Tá bugando, do Bernão? Isso tá bugando, velho. Qual que é o... Agora, quem que é aqui? Ô, cegão. Meu celular tá bugando. Beleza, velho? Não, é nóis, cara. Como antes foi embora, agora o Lucas vence por W.O. Não, mas escolhe outra dupla. Eu ou seu cara de mortadeira? Eu quero saber quem foi embora. Mas que cara de... É pra escolher a dupla, cara. É Roberta versus... Lucas. Davi. Roberta versus Davi, hein. Roberta... É, e... Ixi, é, Robertinha. Você e o Davizão, hein. Tá bom. Robertinha e o Davi agora, hein. Tá bom? Ele fechou a porta e eu fiquei pra fora. Não valeu. Eita lá, o Douglas... O Douglas tem que ficar pra fora, hein, cara. Olha lá, Robertinha. Robertinha e Davi lá, hein. Os dois no X1 aí. 67, Lucas e P. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Olha lá, vai lá, ó. O Lucas e a Robertinha. Vou ver quem vai cruzar ali. A gente chegar no primeiro aqui. O Lucas, o Lucas. É, eu sei. Lucas. E aí, quem ganhou o ceguinho? Eita. Cadê o cara, véi? Isso, pegou a Robertinha, véi. O Robertinha chegou por último? Ai, quanto é ela. Quem vai ser a próxima aqui, cara? Agora vai ser quem? Bredão? Não é o Bredão, hein. Bredão versus... Se prepare, hein, Bredão. Bredão e Lucas, hein. É lá, o Luquinhas e o Bredão agora. Beleza. Bredão e o Lucas, tá? Bredão e o Lucas, tá? Ó, vamos lá. Dá a skip aí. Que tema é esse? É Corrida da Morte, Pato. Corrida da Morte. É, escolhe dois. Corrida da Morte, escolhe dois. É o tipo X1, Pato. Quem chegar por último vai ser eliminado. É tipo X1. Participa dois, tá vendo? Ó, dois disputam a Corrida da Morte aqui. Quem chegar por último vai morrendo. Então é tipo X1. Agora é o Bredão e o Lucas. Ele vai seguir o pessoal. A senhora vai ficar aqui esperando, velho. É, Davizão. Ficou em você aí, cara. Davizão aqui, tá eu e ele. Passou o Bredão. Ó lá, ó. Ih, o Bredão passou por último. Nunca ganhou, hein, velho. Eita, o Bredão tá bugado mesmo, hein. Eita, velho. O Bredão tá bugado, velho. Isso. Qual que vai ser a outra dupla aí, cara? Tá acabando, hein. Tá acabando, hein. Tá acabando o cerco, cara. É, aboguioso, Leonardo, meu lindão. Aí mais uma de aboguioso ainda não joguei. Ó, Patão. Cadê? 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 Qual que vai ser a dupla agora, hein, cara? Vamos lá. Ok. Agora é quem, cara? Davi, eu ou quem? Luquinha ganhou, hein, Luquinha? GG. Copa da Morte. Isso aí, Patão. Copa da Morte. Isso, bem lembrado, cara. Copa da Morte. X1 da Morte. X1 da Morte. É assim, mais fácil. X1 da Morte, hein. Não acredito que você largou o Estabogás, Zéz. Não, Leonardo. Não larguei não, cara. A gente tá na... Na live mista hoje, cara. Afinal, quem que é? É a final. Quem que é? Pra enfrentar o 7x7 da Vivertus Lucas? Ah, então vai lá. Davi e Lucas agora, cara. Depois vai ser eu e quem ganhar, hein. Beleza. Dá skip aí. Davi e Lucas. Vamos lá. Quem vai ganhar aí, cara? Depois dessa, bora jogar o tema Impostor do Duto. Impostor do Duto é show de bola, hein, Gabrielzinho. Gosto também, cara. Tio, faz mais uma na semana. Não, é. Amor de hoje nas semanas. Beleza, Brenão. Gostei desse tema aqui, velho. Esse tema aqui é legal, cara. É tipo um X1, cara. O tema aqui é legal. Gostei. Vai lá. O Davi e o Lucas vão lá. Os dois vão correr. E eu vou esperar quem vai ganhar aí pra jogar comigo na final, hein, cara. É Copa da Morte. Gostei, Patão. É top esse tema aqui, cara. É tipo um X1, né, cara? Quem for ganhando vai ficando. Oi, Laricinha, minha linda. É X1 da Morte, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Gostei desse tema aí, cara. X1 da Morte, hein. É o X1 da Morte aqui, galera. Olha lá, ó. Eita. Cadê a outra skin, cara? O Davi chegou. Cadê o Lucas? Lucas bugou, velho? Ô, Luquinha, cadê você? Aqui. Chegou aqui, ó. Atrasado, Lucas. Inventou um congestionamento lá, Lucas. O que aconteceu, velho? Ele tava enroscado lá atrás, velho. Seguraram ele lá. Olha lá, agora ficou ele da visão. Vamos lá, da visão. Vamos ver quem vai levar esse X1 aí, seu carne de mortadela. Pra que que reporta, velho? Só tem dois na sala, cara. Não era nem pra ter reportado, cara. Sério? Eu tô chorando. O que que foi, minha linda? O que que aconteceu, Larinha? Laricinha. Você atualizou o Estambulgais? Atualizei, Alisson. Tá no A37, né, cara? É a final agora, hein, galera? É, cegão, cegão. Agora é a final, cegão. É eu e o Davizão, hein? Cadê, velho? Não dá um X, né? Um skip aí, cara? Vamos chamar de X1 da morte, galera. É isso aí, meu bem. Não, X1 da morte, hein? Bora dar skipão aqui. Agora é a final do X1 da morte aí, hein? É o tio jogando Among Us. Me emociona. É lá em cima. Que coisa fofa. É, dá skip aí, cara. Vamos X1 aí logo aí. Dá skip aí, ó. Só volta você, ô cego. É, põe o óculos aí, cara. Enxerga aí, cara. Lembra do passado, né, minha linda? Depois de X1 eu vou lhe escolher uma coisa, hein? Certo, é depois desse X1 eu vou lhe contar uma coisa. Beleza, o Dark? Vamos lá, cara. Ficou o X1 aqui. Eu e o Davizão, hein, cara? Agora o bicho vai pegar sério. Bons tempos. Né, Delicinha? É, minha linda. Olha aí, Igor. Salve, Igor. Meu lindão. Bora comer, Igor. É nosso X1 aqui, cara. Eu e o Davizão. Eu e o Davizão. Quem vai levar essa aqui, seu cara de pitanga? Vamos ver quem vai levar essa aqui, hein, galera. Vai comer poeira, Davizão. Vai comer poeira, velho. Tô brincando não, cara. Tu vai comer poeira, cara. A morte tá chegando. Azedou o frango. E agora? A morte passou, cara. E o que aconteceu com o Tico, cara? Mas que coisa, cara. Essa partida do Acá. Veio um filme do passado na minha mente. Foi, Larissinha. Foi, né, minha querida? Olha que coisa.